Bem-vindos torcedores e torcedoras, como vocês estão? Estou trazendo os jogos da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as tabelas dos campeonatos atualizadas. Deixe o seu like para ter novas tabelas e as programações dos jogos. Flamengo e América Mineiro, sábado às 16h no Maracanã. Palmeiras e Fortaleza, sábado às 16h no Allianz Parque. Bahia e Corinthians, sábado às 18h30 na Itaipava Ruína Fonte Nova. Cuiabá e São Paulo, sábado às 18h30 na Ruína Pantanal. Grêmio e Atlético Mineiro, sábado às 21h na Ruína do Grêmio. Santos e Botafogo, domingo às 16h na Vila Belmiro. Bragantino e Internacional, domingo às 16h no Estádio Nabi Abixedi. Cruzeiro e Goiás, domingo às 16h no Independência. Vasco da Gama e Atlético Paranaense, domingo às 18h30 em São Januário. Coritiba e Fluminense, segunda às 19h no Couto Pereira. E comente de qual cidade você está assistindo e o time que você torce. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a nossa próxima atualização, de tabela e rodada. E compartilhe com seus amigos e familiares.